Feliz, parabéns a você, nossa faca, feliz, a felicidade, todos os anos de felicidade. Viva a porta de liga, tudo estrangeiro! Viva a porta de liga, tudo estrangeiro! Estrangeiro, as portas de liga, tudo estrangeiro, tudo estrangeiro! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.